Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve no canal e ative mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Black Squad, galera, vídeo novo de Black Squad Mas depois de um bom tempo, galera, eu tava com uns conflitos aí No Windows 10, não tava dando pra gravar Black Squad Não tava conseguindo gravar, tava dando uns Bugzinhos, mas eu consegui arrumar E vamos aqui, vamos aqui no game, nesse mapinha novo Que eu não lembro o nome desse mapa, na verdade Eu acho que eu não joguei esse mapa ainda, eu acho que é um mapa Novo, mano, e vamos aqui, vamos, galera, com essa Arminha marota aqui, a SR-47GL Mano, aquela arminha Que a gente comprou de Metal aí Nossa senhora, mano Errei tudo, velho, o cara também Errou tudo, velho, o cara tá aqui do lado, mano, safado Galera, vamos meter aqui o FC nele, ó FCzinho na cabeça Dele aí, ó, nossa, acho que nem pegou nele Mais um ali na frente E vamos que vamos, galera, no game aí, galera, eu tô bem Destreinado, cara, minha mira tá bem Intensa, velho, eu nem lembro como que funciona O recoil aqui do Black Squad, mano, faz tempo Que eu não jogo mesmo, acho que faz mais de um mês que eu não jogo Black Squad Esse cara veio da onde, mano WTF? E vamos que vamos Vamos tentar matar aí, clã, vamos jogar com a Nossa arminha que a gente comprou de Metal aí, velho, que a gente Juntou vários meras pra comprar essa arminha, cara Que, na época que eu tava jogando, era a melhor Arminha do game, velho, eu não sei se chegou alguma arma nova É, eu acho que chegou a P90 No jogo, mano, mas eu não Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que chegou que eu vi Alguém comentando sobre isso Que tinha chegado a P90 no Black Squad Ih, vamos que vamos Hs na cabeça Hs na cabeça, né, mano? Hs tem que ser no pé, né? Vamos lá, vamos avançando aqui Cara, eu não conheci mapa, velho Esse mapa é novo, mano Ah, errei tudo, mano Nossa senhora, mano A mira tá... Cara, eu não sei se é impressão minha Que é porque eu tô muito acostumado com jogar CS, Zula Mas parece que o recoil dessa arma tá maior, velho O recoil dela tá bem tenso, mano Ó, tem uma cabecinha ali, hein, velho Morreu Safada aqui, morreu Mais um ali, morreu Pistole, na faca, na faca, na mata, na faca Na faca Ah, não, cara Ia matar o cara na faca, clã Nossa, cara fica de sniper aqui, mano Ai, nossa senhora, mano Tô horrível, velho Tô horrível, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Ó, F3Z na cabeça do cara lá Nossa, velho Nossa, nem é que esse cara tava, velho O F3Z explodiu no ar Ai, cara Essa partida vai ser tensa, hein, clã Voltando ao game, cara Vamos ter que pegar a manha do jogo Cara, é só aquecer, velho Quando eu começar a matar Quando eu começar a pegar o recoil das armas E pá, o bagulho fica louco, hein Mais um aqui Mais outro aqui Vamos lá, clã Vamos lá, uma aquecer no game, cara Só aquecer a mira, clã Nossa senhora O cara não morreu, velho Tô morrajadão Vamos lá, vamos lá O cara vem aqui Vem aqui pelo meio, velho Ó, o cara vem por aqui Por esse container aqui no meio, velho Esse mapa é bem louco, velho Nossa, sangra no meu pé Ó, vem por aqui o safado, mano Ó Ah, os caras entram aqui E saem na minha base ali, mano Nossa Mas esse mapa é meio... Cara, não curti muito esse mapa não, velho Não é humilde, não é humilde, velho Esse mapa é novo Eu acho que eu não curti muito, não, mano Os caras vêm por aqui Pegamos aqui na cabeça Cara, esse barulho de... Quando dá o HS é muito OP, velho É muito louco, mano Parece que tá... Quebrou... Quebra o crânio do cara, tá ligado? Nossa senhora, olha Olha o reflexo Tamo bem nosso reflexo, hein, mano Já viramos dando o HS no Brody ali Vamos que vamos, clã Vamos que... Galera, pra quem não conhece o Black Squad Mano, um jogozinho da Steam aí, cara Gratuito, velho, pra você jogar, velho É um jogo que também não é pay to win, cara É um jogo bem da hora, mano O gráfico dele, como vocês podem ver É um gráfico muito OP, velho Errei tudo aqui Tá com a FCzinha ali, hein Quem pegou no cara, mano? O Brody ali, ó Nossa senhora, cara O meu recoil, cara Tá bem intenso Vou colocar um... Vou jogar um pouquinho de Blaze Vou colocar a Blaze Pra jogar um pouquinho de Blaze, mano Pra ver o que dá, velho Vamos treinar também de Sniper, né Errei tudo aqui Vamos treinar com a Blaze também, velho Vamos aqui pelo lado Tá dando bom por aqui, ó Por aqui tá dando bom, mano Vamos aqui já Trafada ali, já de camp Vamos ficar no maroto aqui, ó Ficar no maroto aqui, hein, clã Mais um aqui Mais outro aqui Olha, tá dando bom Mais outro aqui Nossa, só na cabeça Só na cabeça Ah, mano Da onde? Esse cara... Que esse cara vem daí? Como assim, velho? Dá respawn a linha, mano? Não entendi, mano Vou pegar a Blazezinha aqui, velho Esse Sniper é muito OP Nossa Senhora O WTF, mano Granada caiu na minha boca Engolei a granada, clã Errei Agora não errei, não Cara, esse barulho de HS É uma delícia, mano Saudade desse barulho de HS, velho Quando você dá HS Num cara parece que Tá quebrando o... Crânio, mano É muito OP, velho Cadê os caras, mano? Tem uma cabecinha ali, não tem, mano? Acho que eu vi uma cabecinha ali, ó Vamos subir aqui, vamos subir aqui, vamos subir aqui Vamos procurar os negrinha Ó, tem um ali Faleceu, tirou no pênis Mais um aqui, tirou no peito Nossa, velho Essa bala pegou não sei como, tá ligado? Ó, tamo em primeiro, hein, clã Tamo em primeiro já, hein 23 kills pra nós já Safado ali Vamos tentar ver se varam aqui essas caixas Errei? Nossa, mano Errei o tiro easy, hein, mano Nossa Tamo horrível Estamos... A mira não está certeira, hein, clã Adianta se esquivar Vamos subir aqui que deu bom aqui da última vez A gente subiu aqui Um aqui Nossa, cara, me salvou O cara me salvou mesmo Mais outro aqui Mais outro aqui Vamos carregar aqui, né Porque cinco balinhas não dá pra quase nada, mano Ai, safado Vamos lá, clã Vamos que vamos, clã Vamos que vamos, clã Tamo aquecendo já a mira, hein Também está ficando melhor, hein Nossa senhora, mano Explodiu o crânio Mais um aqui Errei Safado, velho Será que vara aqui? Acabou a balita, hein Vamos subir aqui de novo Porque aqui daqui é bom, velho Por causa de sniper aqui, mano Né, carregou, mano Ah O cara subiu, velho Não tinha como Vamos voltar pra nossa arminha normal, clã Já treinamos de sniper O que tinha que treinar Agora vamos tentar matar aí Fazendo frag bolasso Nossa senhora Esse HS é muito louco, mano Nem pegou no cara Parece safado Parece safado Vamos puxar aqui já, hein Nossa, velho Olha o cara, mano Aí tá trollando, mano O cara é muito safado Vamos aí também Vamos aí também Nossa Olha a mira tá afiada, clã A mira tá afiada, clã Vamos puxar por aqui de novo Porque tá dando bom por aqui, hein Por aqui dá bom, hein Nossa Dá um HS no cara, mano Deu ruim Opa Nossa, mano Matou um cara na smoke, hein Na smoke, velho O que eu aprendi no CS, mano Quando você vê um smoke Vale a smoke Que é 50% de chance De ter um cara na smoke, tá ligado Então Sempre que tem smoke agora Tanto no CS Ou em outro jogo Sempre vale smoke, ligado Porque a chance de você matar alguém É um pouco alta Nossa senhora, hein Colecionando crânios Já vamos pra cá Pro cantinho aqui, ó Pro cantinho maldito Pegamos mais um aqui Já mais 5 kills aí pra acabar E olha como é que nós vai, clã Já vamos no foco do game, hein Mais um aqui Mais outro aqui Nossa, eu virei tipo hack ali, né ligado Já virando, atirando no cara, velho Sabia que ia ter um campeão ali Sabia, mano Ganhamos, velho Ganhamos partida Hacker imortal da porra Campeiro Ô, louco, velho Será que os caras estão me chamando de hack, mano? Será que sou eu, hack? Os caras estão me chamando? Ô, louco, meu Chorelli 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 é free, hein Chorelli é free, hein, clã Terminando com frag bom, velho 41 de frag pra nós, clã Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Se você gostou do Black Squad Se você curte o Black Squad Deixa o seu like no vídeo É nós, tamo junto Tui